É firme, é branca e tem força É a única rosa alba Quando a vejo, sinto inteira Alma forte da mulher brasileira Vivam todas as rosas, rosas de todas as cores Rosas que nos perfumam, rosas que nós amamos Vivam todas as rosas, rosas de todas as cores Rosas que nos perfumam, rosas que nós amamos Nossa hora já plantou muitas rosas lindas Branca, vermelha, amarela, o nosso sobressaiu É uma rosa que exala o amor Mas liberdade é bela e mostra a leandade É firme, é branca e tem força É a única rosa alba Quando a vejo, sinto inteira Alma forte da mulher brasileira É firme, é branca e tem força É a única rosa alba Quando a vejo, sinto inteira Alma forte da mulher brasileira É a rosa de novo E agora com Jorge É onze O melhor caminho pra nosso oró Vivam todas as rosas, rosas de todas as cores Rosas que nos perfumam, rosas que nós amamos Vivam todas as rosas, rosas de todas as cores Rosas que nos perfumam, rosas que nós amamos Nossa hora já plantou muitas rosas lindas Branca, vermelha, amarela, o nosso sobressaiu É uma rosa que exala o amor Mas liberdade é bela e mostra a leandade É firme, é branca e tem força É a única rosa alba Quando a vejo, sinto inteira Alma forte da mulher brasileira É firme, é branca e tem força É a única rosa alba Quando a vejo, sinto inteira Alma forte da mulher brasileira Para a prefeita de Mossoró Forte em Rosalba É a rosa, é a rosa É onze, meu povo